E hoje nós vamos apresentar mais uma participante, portanto, do Família na Cozinha, que é a Débora Moreira. Tudo bem, Débora? Tudo bem. Me fala da expectativa aí, tá todo mundo na expectativa pro início do nosso programa. Como é que você está? Tô bastante ansiosa, mas a gente tá confiante que vai dar tudo certo. Legal. Débora, me diz, você tem experiência na cozinha? Você é cozinheira profissional, não é? Faz só em casa? Então, eu sempre gostei da cozinha desde pequena, né? Eu trabalho na área da alimentação, mas não como cozinheira, trabalho na parte de salgados e doces. E meu marido é cozinheira há 15 anos, então eu tenho bastante referência, sim. Ele me ajuda bastante a fazer as coisas. Minha mãe também sempre foi cozinheira, minha sogra, então é um pouco mais fácil por causa deles, porque eles me ajudam bastante nessa parte. Legal. Você vai fazer algum prato já tradicional na família ou tá criando uma receita só para o programa? Então, a gente vai fazer um prato que a família gosta bastante, a minha sogra veio do Rio Grande do Sul, então lá eles usam bastante esse prato, né? E a gente já testou a receita, ficou bem legal, assim, eu acho que o povo vai gostar bastante. Legal. E tem uma premiação muito especial, né? Me diz uma coisa, você é de Blumenau? Eu sou de Blumenau, aham. O meu marido não é daqui, a família dele é de Lázis, a minha sogra é do Rio Grande do Sul, mas eu nasci aqui mesmo. Em que bairro? No bairro Garcia mesmo. Tá certo. Essa é a Débora Moreira, portanto, mais uma participante do Família na Cozinha, que estreia neste sábado, meio-dia, e você não pode perder.